Olá, mais uma vez seja bem-vindo a síntese informativa. Polícia Nacional aplica pena de morte em violação à Constituição. Especialista considera pequenas e médias empresas como grande motor da economia angolana. Está a aumentar o número de execução na via pública por parte de agentes da Polícia Nacional, apesar de o país ter afastado a pena de morte desde 1991. A violação à Constituição da República e demais leis por parte de operacionais da Polícia Nacional tem sido sistemática e conta, embora que tacitamente do beneplácito das hierarquias da Polícia e do Ministério do Interior que tenham criado condições para que os seus agentes saiam impunes desses crimes. Os assassinatos quase a catadupa, que cidadãos indefesos por parte de agentes da Polícia, iniciaram em março, período em que o país registrou os primeiros casos de coronavírus. Mas até o mês de maio, mais pessoas morreram às mãos de agentes da Polícia Nacional do que por Covid-19, dado que a pandemia havia provocado a morte de três pessoas e já a Polícia havia morto cinco pessoas. Apesar das reclamações populares face às mortes, as hierarquias da Polícia vinham a terreiro justificar as razões e não mostravam interesse de travar essa tendência de subversão ao Estado de Direito e Democrático. No início do mês, um médico morreu às mãos da Polícia, que justifica o facto ter ocorrido por conta de uma queda aparatosa do mesmo, sem intervenção de seus agentes. Nesta semana, um jovem ao serviço de mototáxi foi executado por agentes da Polícia em Viana. Na mesma semana, agentes da Polícia dispararam mortalmente contra um jovem no Lubango, como conta o jornalista António Manuel Jojó. O que eu queria dizer é que ele é filho de um amigo meu, é neto do general Liberdade, ele vive ou vivia no Lubango e foi alvejado por um agente da Polícia, da Ordem Pública. Esta mesma Polícia o abordava, eu acredito, que houve desentendimento e saiu um disparo, o homem disparou e o medo caiu. Face a essas execuções perpetradas por quem devia garantir a segurança das pessoas, diferentes ativistas da sociedade civil apelam à exoneração do ministro do Interior, Eugênio Laborinho e do comandante-geral da Polícia Nacional. O especialista em gestão de empresas e diretor-geral da Capital Negócios, Adriano Campos, que falava em exclusivo a Camunda News, considera que as micro, pequenas e médias empresas como sendo o motor da economia angolana, bem como o setor que mais gera emprego e receitas para o Estado. O contributo das micro, pequenas e médias empresas, principalmente para a nossa economia, é muito amplo. Se pensarmos que as micro, pequenas e médias empresas são aquelas que têm um número de funcionários até 200 funcionários e faturam no máximo 10 milhões de dólares por ano, Então, vamos concluir que mais de 90% das nossas empresas fazem parte deste tecido, das micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, é o grande motor da economia, é a que mais gera emprego, é a que mais gera receita, portanto, tem um papel fundamental, preponderante para a sustentabilidade da nossa economia. Em um cenário de crise face ao novo coronavírus, várias instituições tiveram que se reinventar, adotando novas rotinas para seus colaboradores e consumidores. Entretanto, Adriano Santos apresenta grande preocupação por parte das micro, pequenas e médias empresas no que concerne a nova adaptação. Muitas empresas deste setor, muitas pequenas, micro, pequenas e médias empresas, de fato, por um lado, algumas têm tido muitas dificuldades, por outro lado, muitas têm ido muito bem. Redesenharam os seus produtos, refizeram o seu negócio, criaram novos mecanismos de venda, ou seja, houve uma adaptação total a esse contexto e muitas têm ido muito bem. Era Adriano Campos que falava a propósito da conferência sobre a evolução das micro, pequenas e médias empresas que acontece na próxima segunda-feira, dia 14, em Luanda. Foi então a nossa assíntese informativa e fique do outro lado. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho